A picanha chegou em todos os lugares, né? Inclusive, chegou aqui em casa a picanha, ó. Nunca paguei isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. A picanha aí, ó. É energia. Nunca paguei isso. A picanha tá aí pra todo mundo. Quem quiser pagar imposto pra comer a picanha, vai pagar, né? Rapaz, eu tava vendo uma reportagem que qualquer pessoa que dirige, pelo menos aqui no meu estado, vai ter que colocar atividade remunerada na carteira de CNH. Quem ganha dinheiro, né? Antes era obrigatório quem era Uber. O Uber, ele tinha que ter atividade remunerada na carteira de habilitação. Isso custa 250 reais pra fazer. Aí você imagina tanto de gente, se for pra o país inteiro, o tanto de gente que é motorista aí, que faz entrega de mercado livre, entre outras coisas, que não exigia, agora vai ser exigido. Quantos bilhões de dólares isso não vai gerar pra esses camaradas, companheiros, né? Para a companheirada aí. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Porque antes não tinha, né? Esse tanto de imposto que eles estão cobrando. Agora, eles falaram que iam cobrar imposto pra melhorar a vida do brasileiro. Olha, pra melhorar a vida do pobre, né? Aí o arroz tá quase 30 reais. Pelo menos aqui, tá quase 30. Mas não ia melhorar. Eu vi o cara falando aí, cidadão, né? Que ele não ia sossegar enquanto não vêsse o pobre comer 4 vezes por dia. Mas como que o pobre vai comer 4 vezes com o arroz a quase 30 reais? Com essa picanha aqui, nesse valor. Outra picanha aqui, absurda, difícil. Tá difícil comer essa picanha do governo aí. Eu não tô querendo esse tipo de picanha aqui em casa, não. Mas não tem como, né? Alguém apertou o botãozinho vermelho lá e acabou distribuindo essa picanha reversa para todos os brasileiros.